A solidariedade de empresas e pessoas em tempos de pandemia está fazendo a diferença neste momento de isolamento social. Em Mariópolis, a cooperativa Camisque realizou a doação de quatro toneladas de alimentos. A ação solidária teve o apoio da TV Sudoeste e foi realizada pela cooperativa através do Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Mariópolis. O presidente da Camisque, Nelson de Bortoli, disse que esta foi uma forma de contribuir com o momento que tem provocado muitas dificuldades a famílias menos favorecidas. Não é suficiente para que se tenha um respaldo até esta pandemia, mas vai ajudar muitas famílias a passar mais um tempo se equilibrando, alimentando a família para que nós possamos enfrentar este coronavírus, esta pandemia. As famílias beneficiadas integram o Banco de Dados da Prefeitura de Mariópolis. Nós do Departamento de Assistência Social conhecemos muito bem as nossas famílias, conhecemos também as vulnerabilidades aumentadas por este momento que nos assola, que é esta pandemia. Então acolhemos muito bem este dia do bem, do qual estamos sendo parceiro junto com a Camisque. E eu digo o seguinte, que o momento que nós estamos vivendo está nos trazendo várias lições, né? E uma delas é a solidariedade, é o olhar ao próximo, né? Se preocupar com as pessoas. Marcelo Wilmer da Silva, trabalhador autônomo do município, esteve entre os beneficiados pelos alimentos doados pela Camisque. Disse que para a sua família vieram no momento certo. A gente só tem a agradecer, porque nessa fase, como eu que trabalho autônomo, além do tempo não estar ajudando e a pandemia que eu trabalhava em Pato Branco acabou sendo restrita, é de grande soma no armário das famílias. Eu creio que nem para nós, né? Como nós somos em quatro, vai dar para uma semana, até mais, né? Para o prefeito de Mariópolis, Tobias Geller, a união da iniciativa privada com o poder público faz toda a diferença neste momento. Nesse momento aí, onde muitas pessoas perdendo seu emprego, muitas pessoas estão com dificuldade para conseguir o alimento, então a Camisque fez essa bela ação em distribuir todas as toneladas de feijão, de arroz, com certeza vai ser de muita valia para a nossa comunidade. Para a Câmara de Vereadores do município, os alimentos chegaram em boa hora para as famílias beneficiadas. Realmente é de importância, né? No momento em que vivemos dessa pandemia, pessoas perdendo o emprego, né? Uma incerteza, na verdade, na vida de todos nós. Estamos aí para ajudar, auxiliar, fazendo o movimento, então, nesse feriado, aproveitando para fazer o bem para as pessoas.